Fala galera! Vídeo novo aqui no canal e tá uma cachorrada aqui por causa... Por causa dessas águas que estão atrapalhando a gente farmar Mas o vídeo de hoje é rapidinho aí só pra mostrar mais ou menos como é a nossa rotina de farm Por exemplo, agora a gente tá farmando pedra porque o senhor Marvel aí quer construir uns bagulhinho Olha o chá hoje como tá bonitinho! Só de cuequinha, tanguinha, cabelo branco, careca branca E como é que a gente faz? A gente construiu um barquinho aqui ó Que a gente botou dois vaults de metal pra conseguir descarregar as coisas E aí vem um três geralmente Dois tatu que ficam farmando e destruindo as pedras e o outro fica descarregando E assim a gente consegue ter um farm mais rápido e proveitoso A cada rabada já vão aí setenta de pedra E... sei lá, em dez minutos a gente consegue farmar muita, muita, muita pedra mesmo Deixa eu ligar aqui o som de novo Manda um oi pra galera aí Marvel E aí galera, beleza? Marvel aqui E aí? Aqui é o Marvel Ah pois é né? E aí? Aqui é o Marvel Tem que ser né? Os caras até gravaram isso Os caras ficam mandando como se fosse aquelas mensaginhas de WhatsApp sabe? Por isso eles ficam repetindo Eles ficam mandando direto E a gente tá aqui contando aí com o Blue Dragon Dá aí um oi pra galera Blue Dragon Fala aí galera E aqui é o farm do Flash Calma aí calma aí não para de gravar não mano Eu quero mandar um manto no YouTube A plaquinha né? Vamos fazer uma bandeirinha tá ligado? Foi E aí... Ele bateu muito no YouTube Mano... Ai... tá muito chato esse dinossauro Pelas plaquinhas, filma aí공 Eu não consigo bater nisso E aí? Deixa ele fugir Nossa, audiobook Tem aquela lusias de slow motion e ela tem aquela musiquinha Nossa... Muito pesado blockadaque. Eu tinha peso Não, tô falando quando eu era gordo Eu tinha peso sofrido aqui, carregava 600 de peso a cadeia muito Esse negócio é cheio O negócio é o seguinte, junta uma galerinha pequena, sei lá, umas 3 pessoas mesmo, e assim consegue farmar bem mais rápido, bem otimiza mais o tempo, e consegue farmar em grande quantidade, né? E sem falar que ganha experiência em conjunto, né, em grupo, então, pra galera que tá começando aí, tenta chamar os amigos, e criar uma tribozinha, nem que seja tribozinha de farm, pra poder upar mais rápido, porque é sofrível jogar sozinho. Tipo, agora tá eu e você só batendo pedra, e o Marvel tá descarregando. É. Burro de carga, tá ligado? Eu vou cobrar o frete, tá ligado, pra fazer, tipo, correr isso. Ô Marvel, traz o barco aqui mais pra perto, por favor. É. Cargo mais fácil, até pra ti. Tem. Mas o layout desses barcos são muito feios, né? É uma balsa, basicamente, né, nem barco. Ah, podia ter como customizar, né? É. Fazer algo mais bacana. Na verdade, eu até tinha um projeto pra fazer, que ia ficar bacana. Só que o problema é que é limitado o número de construção. Então, eu evito colocar coisas aqui, pra não acabar dando limite. E isso buga muito, como vocês estão vendo aqui. É difícil se mexer. Porque bola, vai. Ah, quando o tatu tá em bolinha, ele não faz curva, né? Não. Não, pai. Volta aqui. Tô indo aí. Pérola negra. Pérola negra é o nome de uma música, né? Acho que é de alguma banda de forró. Alguma coisa assim. É o nome do barquinho, sabe, né? Não, eu sei que é do Jack Sparrow também, do Imperatos do Caribe, mas também tem alguma coisa de Pérola negra. Alguma música, algum bagulho assim. Acho que é nome de música. Acho que é nome de música, acho que eu já ouvi. De forró, tá ligado? Lá na terrinha, saudades Fortaleza. Tem alguém de Fortaleza assistindo? Saudades e Beach Park. Tem alguém do lá que fez? Se tiver alguém do lá que comenta aqui embaixo. Ui! Aí, velho, tem um monte de pedra aqui dentro desse vault que eu tinha colocado antes. É, eu também coloquei um monte nesse daqui da direita, de onde eu tô. Você já tirou tudo do meu ou não? Não, né? Não. Por que que tu colocou pedra no meu bicho? Eu coloquei um de volta aí. Fiquei muito pesado, não consegui nem me mexer. Pode ir aí. Pronto, pode ir. Liberado. Então, eu mostrando aí pra vocês, explicando o que tá acontecendo. A gente faz uma pedra e já traz esses mortais e os titis, porque facilita. E daí a gente faz o que eu tô fazendo aí que vocês tão vendo no vídeo. É, no caso o Marvel tá falando do vídeo dele, galera. Então, tem que ir lá no vídeo dele, no canal dele. É. Late Game pra poder ver o que é que ele tá falando. Que ele tá mostrando, ele tá gravando também. É que todo mundo grava. Cadê o Dinata pra gravar também? Menos eu. É tudo junto, tá, galera? Geekibar é tudo junto. Você não coloca na descrição não, seu puto. Não, eu vou colocar na descrição. Tu vai, velho, tu não viu lá? Tá lá. Se não tiver, galera, comenta aí dando esforro, beleza? Mas vai tá. Tem que botar naquelas assinaturas já fixas. As assinaturas que já ficam pré-definidas. Aí já coloca o nosso já. Tipo, a nossa tribo. Sim. Só não vou colocar o nome MST, porque... Sacanagem, esse nome é muito palhaçada, né, gente? Não, vai mudar, vai mudar. Galera, vocês vão ter que me perdoar que vai mudar o nome da tribo. Ixi, mas a galera vai... Só coisa pra gente mudar. Mas aí, do que adiantou construir dominador e servidor se vai mudar o nome da tribo? Ah, agora não muda mais, não. Não, mas a gente muda lá também. Mudamos em tudo. Anunciamos que mudou. Fazemos a campanha da mudança do nome. Fazem enquete pra ver que nome a galera quer. Vingadores. Que? Vingadores, Marvel. Ou então pode ser Liga da Justiça. Que é mais forte do que os Vingadores, de fato. Caralho. Mas é um dia quando eu chegar, ó. Promessa aqui, ó. Quando eu chegar... Se um dia eu chegar... Não, eu vou chegar. Não é confiança, galera. Vai lá, compartilha aí. Affemaria. Nossa, zague desgraçada. Eu vou chegar lá. A 100 mil inscritos, eu vou dizer por que a tribo se chama MSM. Movimento dos sem teto. Não, né? Seria muito fácil, né, se fosse. Marvel sem teto, então. Aí é o Marvel. Cadê o barquinho, mano? Tá aqui. O que vocês acham que é MSM? Também comenta aqui embaixo. O que vocês acham que pode ser? Passam aí as suas apostas. Se alguém acertar, a gente vê aí um brinde. Alguma tamiseta lá. Oxê. Você vê aí. Você que é o rico. Não, eu não pude. Eu consegui pra vocês um brinde aí autografado. Tô aqui, Marvel. Tô aqui. Pegue pra onde, seu Zé? Fugindo. Talvez já no outro lá. É, o... Vem com o barquinho pro outro lado aqui desse desfiladeiro, velho. Tá, já tá muito longe as pernas. O cara... O cara tá falando, olha só. Quem se acende? Eu tô falando um vídeo. Com 400 e poucos inscritos. E já tô falando umas 100 mil. É? Acho que é um pouco sonhador, mas beleza. Vamos lá. Hashtag rumo 100 mil, velho. Hashtag projeto 100 mil. Leva o barco pra lá, pro outro lado aqui desse morro. Calma aí. Ah, mas você não acha, cara. Deixa eu esvazer ele aqui. Ah, o menino tá aí. O... 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 Agora... Eu vou... Vou dar o balão aqui. Nossa, o outro lado tá cheio de bicho. Assim é um saco. Mata tudo. Esses aí são fortes Isso aqui é tatu 1500 de damage É, mas é chato ficar batendo Eu quero personalização logo de boneco, gente É muito feio, todo mundo igual Eu pelo menos tento deixar o meu realzinho Tipo Blue Dragon aí, tá parecendo um personagem de Olympus Caralho, é um ladão musculoso, mano É o mais normal, né cara Só fiz a alta aí pra ver Tem uma visão de cima aí, né Caralho, velho No meio da raid, na multidão, enxergo por cima da galera Tá ligado? Pra ver o que tá acontecendo Meu personagem assim, porque ele veio do circo Mano, sem preconceito, velho Ele era, ele fazia parte do circo dos volores Antes de... Cadê? Onde é que tu tá pra poder mostrar aqui como é o teu personagem Parece um personagem do Olympus Aquele que é um esqueletinho assim Tem as pernas bem fininhas E tem os ombros que são duas bolas E uma mão gigantona Um antebraço gigantão É igualzinho Onde você tá? Eu tô aqui do outro lado Ah tá, tô chegando aí É que eu tô levando todas as pedras que eu tô achando Mano, que chato Águia desgraçada, sai daqui Que? Tinha uma amiga que ela cuida lá do servidor pra gente hoje É uma gringa Ela... Ela tinha um bracinho do... Tipo... T-rex, sabe? Nossa, era muito engraçado, cara Tadinha Que pecado Gente, cadê vocês que eu não tô vendo mais o barco Eu vi o Alan lá do outro lado Lá na frente vocês tem que andar um monte rápido Lá na frente vocês tem que andar um monte rápido Pronto, atraquei Então ainda pede vocês mostrar o caminho Porque ali é um barranco Não tem como atracar em nenhum lugar Pender as voltas Aí, achei o Marvel, velho Fechou? Tô tentando aqui um caminho Que não vai ser... Não vai dar Cadê gente? Eu tô vendo não Só segue reto aí Já Nossa, eu tô apanhando aqui Pra... Cheio de bicho Pessoal comentando no chat Pessoal comentando no chat A maioria aqui joga arca, são tudo velho É que arca é do tempo do dinossauro, galera Por isso, mano Nossa Tem uma menina Já que eu tenho uma comunidade bem velha mesmo Acho que só aí 20, 30 anos É... Onde é que... Gente... É uma média alta isso Eu acho que eu tô vindo pro lugar errado Eu tô... Eu não sei Se perder eu vou te achar Eu tenho a leve impressão Eu tô aqui passando fome Eu vou ter que ir na base Então eu vou... Ah, gente... Vocês voltaram pro sentido da nossa base? Não Não, não Eu te amo a reto A gente foi pra frente Então vocês tão vendo esse dinossauro aqui Ah, tô vendo pedra voar Então já achei É que tem um dinossauro aqui Que ele vai... O que tem um chifrezinho O que? Eu tô me despedindo todo mundo aqui pra fechar o meu vídeo Ah, tá Tô dando tchau aí pra galera do canal do Chaojo E pro meu canal que eu tô filmando agora Então, galera Quem gostou desse vídeo aqui Fiquem em curtir Comenta aqui embaixo E se inscreve no canal, beleza? Entra lá no canal do Mava, galera Leite Game Leite... De Leite Ninho Mentira É Leite de... User disconnected from your channel Leite de final L-A-T-I Agora vai ter islação Agora vai ter islação Agora vai ter islação É isso aí, galera Até mais Mas ele tava só se despedindo da galera dele, tá, galera? Ainda tem mais uns 3 minutinhos de vídeo aqui Quem tá no canal do Chaojo, continua aí, tá? Depois vai lá pro meu assistir o vídeo de outro ângulo É do ângulo noob e vocês assistem do Marvel É... Tipo... A versão... Não, não, pera Tem a versão early game, que é dele E a minha que é late game Ai, ô... Ô Chaojo Queria mostrar meu personagem É, ó... Cadê? Vem aqui... Ah! O seu tatuzinho tá doidão aqui, ó Ele... Ele tá me defendendo, velho Deixa ele Nossa, olha... Olha... Olha o Blue Dragon Tem carne aí Eu vou colocar a foto do personagem do One Piece que eu tava falando Olha isso, mano Cara, é bizarro Não, velho Não fala assim não, mano Tem uma carnezinha Já tem uma carne fora aí que eu tô precisando Eu tenho carne crua só Eu como carne crua, mano Não tem pra que comer carne cozida, velho Eu como qualquer carne, episódio Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Meu, que saudade de assistir algum anime bom O último que eu assisti agora foi o Camarô Zodiacos lá Alma dos... É... Alma dos Guerreiros Sei lá, Alma Dourada Não lembro como é a nome Ah, não lembro o nome também Mas eu nem assisti porque falaram tão mal, cara Não, tá louco? É muito bom É muito bom Ah, não, pera, pera Ah, tá falando do anime Nossa, do... É... Tô falando do anime Não daquele filme em CG Que eu também gostei Mas... Não é Cavaleiros Zodiacos É outra coisa, né? Não vi o filme Ô, bucama Vem descarregar aqui A galera tem que perdoar porque é 1h20 da manhã O cérebro aqui tá... Tá travando Nossa, já são 1h20, cara Começa a dar uma... Recaída Caralho, velho É, já é 1h20, mano Nossa, rápido Vamos raidar quem hoje? Se tivesse alguém pra raidar, né? É, eu ia falar agora nem tem mais o que raidar, mano Meu, fica muito estranho o grupo sem o... O menino aqui O Maule Que ele é muito zoeiro, né? Muito... Muito porra louca Fica muito quieto o grupo Deixa eu chamar ele Quando ele cair ele agita todo mundo, né? Falar que tão raidando a gente de estrela Ah, pirante Tô carregando aqui, velho Não, não vou fazer isso não A galera vai entrar tudo doido Tô carregando aqui Tô carregando aqui Vai ver que ele já começa a mandar whatsapp, tá ligado? Oh, tão raidando isso Tô viu? No dia da guerra Tô me mandando whatsapp O servidor 43, cara O servidor 43, cara Teve uma vez 4h da manhã A galera Clicando No meu número Pra dizer que tava raidando Pra ir defender Cara... Daí... Eu morrendo de sono, tá ligado? Terminando de defender Pensa, já erra os tiros quando eu tô acordado Dormindo? Nossa... Você quer ver? Era mais fácil eu ter que ficar dormindo Foi muito engraçado A base lá é como é No 43 e a pirâmide também não, né? Não, lá a gente fez um padrãozinho Eu ainda tava aprendendo as coisas de construção Então ela é um quadrado... Não é bem quadrado Tipo, se você usar um quadrado É um quadrado redondo Mas a base em si Ela é um sistema diferente aí Depois que eu tive umas ideias mais aprimoráveis Mas é bem bacana lá É bem protegido também Mas a próxima O próximo servidor que a galera vai ver no meu canal A gente vai puxar hoje A próxima É muito mais forte É muito mais legal Do que essa pirâmide que a gente tem Vai ficar pronta Vai ficar irada Vão tentar raidar Certeza Não importa o servidor que a gente for A galera vai tentar raidar Aqui no servidor que a gente construiu A galera falou Eu vou raidar essa tua pirâmide aí Tu acha que é o faraó Olha os grifos Tudo louco O faraó O faraó O faraó do lagraste É... Vem do Pira Vem Tem que pedir egípcia aqui Faz a... Faz a egípcia O Mauro faz a egípcia gente Ai tô pesado Bem galera Basicamente é isso Juntei o pessoal Vão farmar Que aí vocês ganham uma experiência juntos Por mais que vocês não vão farmar pedra Mas a dica inicial é Cria um grupo aí E fiquem farmando Pra todo mundo upar mais rápido Nos servidores oficiais aí Porque é sofrível Se você tá sozinho E quando você for precisar farmar as coisas Constrói uma barraquinha aí Um barquinho Coloca um vault E vai em grupo E vai Porque vai anoitecer agora Não vai aparecer mais porra nenhuma Mesmo E também o vídeo já tá com uns 18 minutos 15 por aí Então... Dá tchau aí BlueDragon Falou aí galera Dá tchau aí Marvel Tô dando me despedir pela segunda vez Agora no canal do Shaojo aí É mais galera Curte aí o canal dele aí Se inscreve porque vale a pena Muito bom mesmo É... Valeu Vale mesmo E é isso galera Falou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Aquelas papagaiadas todas De sempre Até a próxima E tchau Ah... E essa semana tem vídeo da BGS aí Que eu gravei uns... Uns assuntos polêmicos e tal Então é isso E até a próxima Tchau